Boa noite. Nossa, eu tô sozinha. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos entrando, mais uma noite com vocês. Deixa eu só organizar, né? Porque a pessoa... E uma boa noite! Tá tudo certo por aqui, gente? Boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Souza, sou nutricionista e ajudo pessoas com diabetes a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje, estou aqui, né, pra falar do limão em jejum. Não, limão e chia, né? Emagrece e controla a glicemia? Gente, vamos entrando, fiquem à vontade. Olá pra vocês. Espero que vocês tenham tido um dia bom, né? Claro que foi cansativo, porque é terçou. Hoje é terça. Eu já vou dar um aviso agora. E vou dar um aviso a todo momento. Porque semana que vem, a live não será mais as terças-feiras. Tá? A live vai ser as quartas-feiras, tá? Só vai mudar o dia. Em vez de ser na terça, vai ser a quarta-feira, às 8 horas. Certo, gente? Boa noite, galera. Vamos entrando. Espera só uns minutinhos pra vocês entrarem. E já vamos falar sobre o limão e a chia. Ela emagrece e controla a glicemia. No caso, é, esse tema, gente. Essa semana teve três pessoas que me perguntaram. Três. Aí eu falei assim, ah, isso tem que virar um tema, né? É, todo mundo já vai entendendo que semana que vem é quarta-feira, pra vocês não perderem a live, tá? Nossa, gente, tá muito calor aqui na minha cidade. Esquentou de uma vez. Isso porque a gente ainda tá no inverno. Imagina na hora que for primavera, né? Então, bora lá? Vamos falar, pra quem não participa da minha live, eu faço a live, eu falo tudo sobre o conteúdo que eu preparei. E no final da live, eu respondo as perguntas, ok? Então, não desesperem. Não adianta ficar repetindo pergunta, porque no final eu volto pra cima e repito e respondo as perguntas que vocês colocaram. Então, fiquem tranquilos, que ao final da live, que no caso é o final do tema, limão enche e emagrece ou controla a glicemia, que eu vou responder as perguntas, tá? Então, partiu. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Muitos perguntam, né? Limão. Normalmente é limão em jejum. Água morna ou limão com água em jejum. Ou também limão em chia. Mas essa é a nova pra mim, porque antes era só limão. Agora é limão em chia. Então, infelizmente, gente, eu fico irritada. Porque essas modas de internet é terrível, tá? Tudo eles inventam. Tudo publica. E se você não conhece site confiável, se você não vê conteúdos confiáveis, você cai no que eles estão falando. Realmente. E eu, como quem já me conhece, quem já me segue aqui, sabe que eu realmente pesquiso através de artigos científicos pra dar um resultado bom pra vocês, certo? Pra realmente mostrar pra vocês. Até porque eu tenho os meus alunos que já fazem na prática. E se eu tô falando, gente, de verdade, só se cada organismo é de um jeito, óbvio. Cada organismo vai reagir de um jeito. A nossa cabeça reage de outro jeito. Então, às vezes, você acredita tanto, mas tanto naquilo que você ouviu falar, que faz o resultado em você. Mas, assim, praticamente foi pelo seu esforço e nem foi pelo resultado do alimento ou do remédio ou algo assim. Por isso que existe o efeito placebo. Pra quem não sabe o efeito placebo, na faculdade a gente estuda muito isso porque vai testar um remédio. E aí testa o remédio. E aí testa um remédio que não tem nada. Tipo, uma cápsula. Nada. Não tem nada. E aí acontece o efeito placebo. A pessoa toma esse remédio. No segundo dia ela toma o placebo. E ela fala que deu o resultado. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que a gente, nossa cabeça, acredita mais do que o nosso organismo. Então, enfim. Eu quero falar, eu quero começar falando dos benefícios do limão pra vocês. Tá? Porque essa perguntinha que eu deixei fixada, eu vou deixar ela mais pro final. Então, fiquem ligados aqui. Então, eu quero falar o benefício do limão porque é óbvio que eu sou a favor do limão. É óbvio que eu sou a favor de frutas, de legumes, verduras, de tudo que seja natural e mais saudável. Certo? Então, o limão é uma fruta poderosíssima. Realmente, todo mundo sabe disso. Tá? É uma fruta que sim, tem muitos benefícios. Ela é rica em vitamina C. Então, ajuda muito no sistema imunológico. Então, quem viu minha live esses dias, eu falei sobre laranja, que tem muita vitamina C. O limão também tem bastante, né? Então, sim, o limão é uma fruta poderosa. O limão é uma fruta muito boa. Ótimo. Então, e é antioxidante. E ele é muito versátil. Então, o limão, gente, a gente põe em qualquer preparação, praticamente. A gente vai fazer uma salada, a gente põe limão. A gente vai fazer, vamos colocar, uma sobremesa, a gente põe limão. A gente vai fazer algo doce, a gente coloca limão, né? Algo salgado. Então, o limão, ele está presente em tudo. A gente vai fazer um passeio. A gente sempre leva limão. Você pode ter certeza que isso sempre está na lista de compras. Porque ele vai ser necessário no churrasco, ele vai ser necessário no... Até na cerveja que a pessoa bebe. Porque eu sei que tem gente que bebe com de burro. Tem gente que põe na garrafa da cerveja, na cerveja mesmo pra beber. E eu não sei o nome daquilo. E dá pra fazer sucos, dá pra fazer shakes, dá pra fazer temperos. E mil e uma utilidade. Até dá pra limpar a casa, né, gente? Então, vamos lá. Eu separei alguns benefícios que são realmente importantes, que é do limão. Então, um deles é que o limão, ele auxilia no controle de pressão arterial. Então, ele tem potássio. O potássio é um mineral que tem uma ação de auxiliar... Na verdade, uma ação contrária do sódio. Então, ele auxilia na pressão arterial. O potássio, ele provoca uma diminuição do sódio. Então, o que que quer dizer? Quando a gente consome muitos alimentos com sódio, o limão, ele pode cortar um pouco da quantidade de sódio que está entrando no seu organismo. Então, assim, gente, não quer dizer que o limão vai fazer esse milagre assim de uma vez, tá? Mas em quantidades pequenas, ele faz sim. E se você utiliza bastante alimentos industrializados, com muito sódio, o limão não vai fazer nem cosquinha nisso, né? Agora, se você já come saudável e você consome uma quantidade pequena de sódio, o limão vai entrar nesse... como esse benefício, tá? De auxiliar na pressão arterial, de reduzir a provocação que o sódio faz no seu organismo. Então, evitando crises hipertensivas, evitando que a sua pressão aumente de uma vez e fique um pouco mais saudável, né? Então, ele também protege os vasos sanguíneos. Então, como eu falei da laranja, ele é rico em vitamina C, o limão também. Então, é um micronutriente que é antioxidante, certo? Então, quando é antioxidante, oferece proteção para as paredes sanguíneas. Então, todos nós temos uma parede sanguínea onde passa todo o nosso sangue do nosso corpo e a gente necessita de proteção, né? Para essa parede sanguínea e proteção para radicais livres. Então, o limão, ele oferece essa proteção como uma barreira para auxiliar na proteção dos vasos sanguíneos. Então, a vitamina C que tem no limão, ela ajuda no revestimento dos vasos sanguíneos e ela também diminui as chances de cúmulo de gordura, tá? Então, acontece muitas das vezes, muitos dos alimentos que a gente põe para dentro ajudam a acumular gordura no nosso corpo. Então, o limão, ele auxilia nisso para não ter um acúmulo maior. Mas, claro, se você faz tudo corretamente, né? Uma coisa também é que ele previne o câncer. Então, a gente não vai falar aqui que ele cura o câncer ou que ele vai proteger você de nunca ter um câncer, tá? Ele realmente, ele faz uma prevenção, tá? Então, assim como a gente tem que prevenir do diabetes, a gente tem que prevenir do Alzheimer, a gente tem que prevenir da hipertensão, a gente também pode, a gente pode também tentar prevenir o câncer. Porque o câncer acontece através de células, né? Que se multiplicam e aí acontece de aparecer aquela célula mutante que vira, infelizmente, o câncer. Então, como a vitamina C está presente, ela repara os danos causados pelos radicais livres, que é onde vai combater para não, assim, modificar muito a célula do seu corpo. Então, vai manter para não ocorrer esse tumor, certo? Mas não quer dizer necessariamente isso, tá, gente? Eu não estou falando que não vai ocorrer. Se Deus quiser, não, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que ele auxilia na proteção, tá? Na prevenção. E fora os nutrientes que tem, então ele leva nutrientes para o nosso corpo inteiro e aí vai prevenindo várias outras doenças. O limão, ele tem um efeito também antisséptico e antibiótico. Eu gosto muito da forma de vocês secar, muito obrigada. Ainda bem que vocês gostam, gente. Se vocês não entenderem, vai perguntando que no final respondem. Então, voltando aqui. O limão, ele tem um efeito antisséptico e antibiótico. Então, ele tem, os flavonoides do limão combate algumas bactérias do nosso corpo. Então, ele combate, gente. Assim, eu estou falando só do limão hoje porque eu entrei nesse tema, tá? Mas existe mil e um alimentos que também ajudam a combater várias coisas. E no decorrer do tempo eu vou falando de outros alimentos, tá? Em outras lives, possíveis lives. Mas hoje eu estou falando do limão, então vamos focar nesse limão aqui. Já que eu preparei tudo falando sobre ele. Então, voltando, o limão é antibiótico e ele ajuda a prevenir grandes infecções, tá? Então, é o que eu sempre digo. Você consumindo uma quantidade boa de vitamina C, que é através dessas frutas, você vai ter uma barreira maior de proteção das suas células. Que, no caso, é pra não entrar as bactérias, pra não entrar os vírus. Por isso que eu falo. Fique imune. Aumente seu sistema imunológico. Come coisas boas. Até porque a droga do coronavírus ainda tá aí, né? Infelizmente, esse trem não saiu ainda da nossa vida. Então, a gente tem que combater ele. Não quer dizer que a vitamina C vai combater. Porém, vai te manter mais, assim, com o seu sistema imunológico melhor, tá? Então, o limão também, ele é antisséptico pelo fato de ser na limpeza da mucosa bucal. Então, dá pra fazer uma limpeza bucal através do limão, né? Assim como eu falei, o limão tem mil e uma utilidades. E, como eu já falei, ele fortalece defesas do organismo. Então, ele fortalece, pela presença da vitamina C, que eu já falei, né? Ele ajuda na produção de glóbulos brancos. E glóbulos brancos é a proteção do nosso sistema imunológico. Então, é a nossa defesa, onde o micro-organismo, invasores como vírus, bactérias, entre outros, não conseguem entrar porque a gente cria uma barreira. A gente melhora essa barreira do sistema imunológico. Então, dessa forma, as frutas, elas conseguem fazer parte do sistema imunológico e deixa a gente mais resistente pra não ter possíveis complicações. O limão, ele pode ajudar no combate ao envelhecimento. Então, ai, peraí que eu dobrei minhas mães. No combate do envelhecimento, então, quer dizer, ajuda a fazer a síntese de colágeno. Então, ele participa na síntese de colágeno que o nosso corpo produz. Então, ele ajuda na elasticidade e tudo mais, gente. Assim, realmente tem muitos benefícios mesmo, né? Ajuda na cicatrização. Então, principalmente pra vocês diabéticos. Deixa eu beber água. Pronto, gente, bebe água. Tá calor. Desculpa, gente. Acelera a cicatrização. No caso de cicatrização de diabético, é terrível, né? Porque diabético tem uma cicatrização muito pior. E aí é um pouco mais lento, né? Principalmente se você tem um descontrole na sua glicemia, a cicatrização se torna bem mais lenta. Então, você consumindo, tendo a presença de colágeno e vitamina C na sua alimentação, você consegue ajudar nesse processo de cicatrização. Mas claro que tem outros tipos de processo também que pode ser ajudado. Tem uma live salva aqui no meu Instagram que eu falo sobre isso, sobre cicatrização de feridas, tá? Anemia ferropriva. Eu já falei, eu tenho um vídeo aqui falando tudo sobre anemia ferropriva. Se vocês não fuçaram ainda no meu Instagram, fuçem. A anemia ferropriva também, ela pode ser... Pode melhorar a sua anemia ferropriva pelo fato da vitamina C. Então, não só o limão, né, gente? A vitamina C é muito importante. E a saúde dos rins também, certo? O consumo de limão pode ajudar na saúde, no funcionamento dos rins, tá? Prevenindo pedras nos rins. Então, na verdade, beber água é muito importante, mais importante do que consumir limão, tá? Mas você já usando o limão na forma que a gente já usa pra, às vezes, temperar alguma salada ou pra consumir em outras refeições, dá pra conciliar ele nas suas refeições, certo? Vou responder as perguntas no final, tá, gente? Senão eu me perco, porque eu mesma me perco comigo mesma. O limão, ele melhora o funcionamento do sistema digestório. Então, ele estimula o fígado a produzir bile para melhorar o sistema digestório, certo? Então, ele tem um efeito adstringente, quer dizer, ele favorece a eliminação de resíduos através de extensões abdominais e tudo mais. Evita o surtimento de gases, extensões abdominais. Então, ele favorece eliminar esses resíduos que ficam no nosso corpo. E lembrando que esses benefícios, é claro, é quando a gente já tem uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, e aí, assim, ele vai agir melhor. Quando eu falo dessas coisas, quando eu te dou dicas, a ação das coisas que eu te falo é muito mais potencializada do que... é muito mais potencializada quando você faz tudo direitinho, tá? Agora, se você tem uma vida totalmente desandada, se você não controla nada, se você não faz uma atividade física, não come de tudo, aí nada vai fazer milagre na vida, tá, gente? Agora, eu quero mostrar pra vocês o tema da minha aula, porque eu falei os benefícios do limão, né? Agora, eu vou separar em partes. Por quê? Muita gente me pergunta de água com limão. Água com limão morna emagrece, água com limão morna controla a glicemia. Ou água com limão faz um, assim, faz bem, muito bem pra vida, certo? Então, quer dizer, o limão, ele é uma fruta muito saborosa, muito versátil, dá pra entrar em qualquer parte do seu dia, e que eu já falei, não vou repetir, e ele ajuda para o bom funcionamento das células, certo? Agora, eu quero falar pra vocês que o limão, ele não engorda e ele não emagrece, tá? Ele não vai fazer essa real que vocês querem saber. Então, quer dizer, tipo, o limão, ele não vai te engordar, óbvio, porém, ele também não vai te emagrecer. Então, é lereia, esse negócio de ficar tomando água com limão pra emagrecer, tá? A água com limão, ela se torna um shot de imunidade, que você pode enriquecer essa água com limão pra você melhorar o seu sistema imunológico, criar as barreiras de defesa, tudo que eu falei agora mesmo. Então, quer dizer, é uma opção muito nutritiva, a água com limão, que seria uma limonada, ela visa efeitos pelo fato também de entrar no lugar de um suco que você adoça, de ser uma ótima bebida para o seu dia a dia. Só que não existe, tá, gente? Não existe comprovação científica que água com limão emagrece ou controle a glicemia, tá? Claro, controlar a glicemia, eu vou até responder agora mesmo, mas emagrecer a água com limão não vai fazer isso sozinha. Nada vai fazer isso sozinha, né? Se quem já tenta emagrecer aqui já sabe que quando a gente faz só uma coisa, a gente muda só uma coisa, não faz nada diferente na vida, né? Não faz, não muda o que você quer mudar pelo fato só de uma coisa. Na verdade, quando você quer emagrecer, você tem que fazer um todo, tá? Cada um se auxilia. O limão, ele precisa estar presente na sua alimentação do dia inteiro. Então, quer dizer, você precisa ter uma quantidade de proteína boa, uma quantidade de carboidrato bom para você conseguir emagrecer, tá? Tudo calculado. E a função de controlar a glicemia? Não. Por quê? Porque não existe nem um artigo científico que comprova isso, tá? Então, nenhum alimento sozinho vai fazer esse efeito. Você tem que fazer tudo o dia inteiro para você mudar, você tem que mudar sua alimentação, você tem que mudar seu estilo de vida para você realmente conseguir controlar a sua glicemia, tá? Então, não se apegue a essas informações erradas que o povo fica espalhando e fala que fez efeito. Você pode, assim, cada organismo é de um jeito, tá? Pode ser que aconteça até o efeito placebo, tá? Você tomou a água, aí você começou a fazer uma atividade física e aí você falou Nossa, a água com limão emagrece mesmo, tá? Tá dando um resultado. Mas não, é porque você já mudou alguma coisa no seu estilo de vida. E aí, seu organismo já começou a trabalhar. E aconteceu a grande mudança que vocês esperavam, né? Então, para quem pergunta também, o pH do nosso, do sangue, ele deve ser mantido em 7,4 para o bom funcionamento. E o nosso pH, tipo, o nosso ácido do nosso estômago é muito mais ácido que o limão, tá? Então, o limão, ele não vai atacar nosso estômago porque o nosso estômago praticamente ataca ele. Porque é bem mais ácido do que o estômago, certo? Não, do que o limão, desculpa. Agora, eu quero ver uma coisa. Eu quero te falar também outra coisa que eu já acabei de falar, né? Que é a água com limão, se ela é eficaz para o diabético, então, para o controle da glicemia. Então, o simples fato de você consumir água com limão já auxilia na sua mudança de vida, no seu estilo de vida. Então, quer dizer, em vez de você tomar um refrigerante, você vai tomar uma água com limão. Então, isso sim, traz benefício para um diabético, tá? Em vez de você consumir um suco de, sei lá, vamos pôr de goiaba, que é bem doce, né? Em vez de você consumir um suco de goiaba, você consome um suco de limão. E aí, vai ter menos carboidrato, vai ter menos doce, né? Menos frutose. E sim, aí você vai conseguir mudar alguma coisinha aí para a sua glicemia começar a controlar, certo? Então, de modo geral, nenhum alimento isolado vai fazer efeito sozinho, tá? Não vai te dar resultado sozinho. Então, você precisa de uma alimentação completa para dar esse resultado junto. E a água com limão e a chia, tá? Que perguntaram para mim. É a última coisa que eu tinha deixado aqui separado para falar. Então, água com limão e chia é a mesma coisa que eu acabei de falar de água com limão, tá? Então, quer dizer, você não vai fazer o efeito de emagrecer e não vai fazer o efeito de controlar a glicemia. Porém, a chia, ela é uma fibra. Então, ela vai auxiliar na absorção mais lenta no seu organismo. Por isso que eu sempre falo, vai comer uma tapioca? Coloca chia. Vai comer uma fruta? Coloca chia. Porque a absorção dela é bem mais lenta e ela te dá mais saciedade. E aí, você pode ver que você não vai ficar com tanta fome no decorrer do seu dia. Certo? Então, quer dizer, é a pectina que tem na chia, desculpa, que vai te dar essa saciedade. E aí, no limão, o limão vai... Praticamente, a absorção do limão vai ser mais lenta por causa da chia, tá? Então, por isso que às vezes estão tendo essas polêmicas de água com limão e chia emagrece, água com limão e chia dá controle da glicemia. Porque, sim, a chia traz muitos benefícios pra você. Você pode consumir, sim, óbvio, tá? Mas esse negócio de água morna com limão, água morna com limão e chia, água e chia e limão e sei lá, não existe, tá? Você pode fazer um detox no seu organismo, assim como todo mundo fala, ah, eu vou fazer um detox no meu organismo. Mas você não é o limão e não é esse suco que tá detoxificando o seu organismo todos os dias. O seu, o fígado, ele já faz esse trabalho, tá, gente? Então, ele já faz isso sozinho, ele já elimina as coisas. Por isso que o fígado, ele sofre tanto, né? É porque a gente fala que tudo passa pelo fígado e o coitado tem que eliminar as toxinas, o coitado tem que fazer esse trabalho, ele é encarregado disso e ele praticamente fica sobrecarregado quando você faz cagadinhas no final de semana ou durante a semana mesmo, né? Então, quer dizer, a água com limão pode até auxiliar, sim. Porém, quem faz o trabalho duro é o fígado. Então, não tem necessidade de você ficar tomando detox todos os dias. Agora, se você quiser continuar tomando sua água com limão de manhã, porque você tem certeza que tá fazendo bem pra você, pode continuar. Porque isso é um shot de imunidade, tá? Não tô falando pra você começar se você já não toma, tá? Mas estou falando pra você que isso é um shot de imunidade, então vai ajudar na sua imunidade, no seu sistema imunológico, na sua barreira contra os vírus e bactérias de fora, né? Então, é simples. É só vocês entenderem que nenhum alimento de forma sozinha, de forma isolada, vai trazer esse resultado pra vocês. Certo? Todo mundo entendeu sobre água com limão e chia? Ou água com limão, tá? Não emagrece, não caia na bobeira de ficar só consumindo isso. Tomem cuidado, tá? Gente, então... Ai, falei bastantinho, né? Deixa eu beber uma água aqui. Agora, eu vou responder vocês, tá? Gente, essa cadeira é muito boa, eu fico brincando com ela aqui. Eu vou parar. Misericórdia. Vou subir aqui, tá? Pra responder as perguntas desde o começo. Não precisa repetir as perguntas. Vocês falaram? Boa noite. Peraí que eu tô achando a pergunta, gente. Por isso que eu tô quieta. Como eu tomo prednisona, é bom tomar limão. Então, normalmente, não vai ter uma relação medicamentosa com limão. Só se você estiver consumindo um remédio bem ácido. Certo? Agora, eu nunca ouvi falar que é bom tomar limão pelo fato da prednisona. Pelo fato de você consumir ela. Tá? Então, não te dou certeza disso. Eu te dou certeza que vai ser um shot de imunidade pra você. Minha linda... Eu gosto muito da forma que você explica. Eu fico muito feliz. Ainda bem que vocês gostam. Porque eu tento explicar de um jeito que todo mundo vai me entender. Faz post de dieta... Dieta, terapia na diabetes, por favor. Claro. Eu tenho... Mais pra baixo no meu feed, depois você olha, tem várias coisas que eu falo muito, assim, sobre cicatrização, sobre como se tratar, como cuidar e tudo mais, tá? Mas pode deixar, gente, que isso é uma dica de tema e isso me ajuda muito, porque eu preciso muito disso. Então, qual a melhor forma de utilizar o limão para o emagrecimento? Então, Lelinha, já te respondi, né? Nenhuma. Não vai te ajudar no emagrecimento, não. Só se caso você fizer um plano alimentar, um acompanhamento nutricional, com uma atividade física regrada pra você emagrecer. Cheguei. Ai, que bom. Pode tomar água com limão menstruado? Pergunta porque ele é ácido. Pode, pode sim. Não vai envolver com o ácido da menstruação. Não tem... As toxinas não mudam muito. Sabe o que acontece quando a gente toma muito limão? Muitas pessoas, porque vai de organismo pra organismo, tá? Muitas pessoas ficam conchipadas, com o intestino preso. Então, toma cuidado, tá? Se você tá notando que você consome bastante limão e tá dando isso, pode ser que sim. Então, diminua a quantidade, comece a consumir alimentos com fibras, frutas, pra voltar esse intestino, porque tem que funcionar todos os dias o intestino, tá, gente? Cris, eu tomo limão com alho. Nossa! O gosto não deve ser bom, não, né? Mas é ótimo. O alho é um antioxidante, e o alho, ele é anti-inflamatório, então é muito bom. Maria, família, eu tô adorando essas informações, que linda, eu adoro quando vocês falam isso. Posso cozinhar a nova noite e comer na parte da manhã? Pode. Na verdade, você vai deixar ele fora, né, pra esfriar. Deixe numa vasilha, numa tap... Não é tapoer que fala? Ah, é tapoer, né? Todo mundo entende. É fechadinha, tá? Pra não acontecer de dar bactérias em nem nada, tá? É poluição e tudo mais. Então, se caso já tiver esfriado antes de você dormir, coloca na geladeira tampadinha. Voni, eu, limão e alho. Gente, vocês são corajosos, eu tenho medo desse sabor. O alho tem cápsula, tá, gente? É verdade que a chia só deve ser consumida depois de hidratada? Não, não, não. Por quê? A chia vai ser hidratada lá dentro do seu estômago. Que é onde ela vai bater ali e vai inchar. E é a hora que ela vai te dar saciedade. Então, não. Você não tem que hidratar ela antes. Você pode colocar ela em grãozinhos diretamente no alimento e mandar pra dentro. Até porque quando ela hidrata, gente, ela fica bem, bem nojentinha pra consumir. Posso tomar qual adoçante? Eu indico Stévia ou Chilitol, tá, gente? Pra quem me conhece, tem outros também, mas eu sempre falo Stévia ou Chilitol porque eu já sei que, assim, não é mais em conta, mas são um dos melhores. O Chilitol, ele não deixa um gosto amargo no final. E quem tem refluxo? Olha, quem tem refluxo tem que tomar cuidado, tá? Com alimentos ácidos, com frutas mais ácidas, pelo fato do refluxo, tá? Agora, se você testa, é igual eu falo pra quem tem gastrite, tá? Que a gente sempre estudou e realmente é verdade. Se você tem gastrite ou refluxo e testou utilizar o limão e não aconteceu de dar o refluxo, de dar a gastrite, então você pode manter, sim, tá? Você pode manter o consumo de limão que não vai ter o problema de acontecer o refluxo. Agora, se você testou e não deu certo, então para, tá? Se atacou o estômago, a gastrite atacou, se o refluxo atacou, então não consuma. É sempre por testes. Por isso que eu falo que cada indivíduo é de um jeito e a gente tem que viver de testes. principalmente na alimentação, porque cada vez é de um jeito, né? Pra você dar certo e pra outro não dar certo. A chia é bom tomar antes da hidratação. Isso mesmo. Antes da hidratação. Porque ela tem que ficar cheia no organismo. Cris, que gracinha, já aprendeu. O limão prejudica quem tem refluxo? Então, é o que eu te falei. Ele vai prejudicar se você ver que tá dando o resultado do refluxo mesmo, tá? Se tá piorando. Pode tomar suco verde com limão todo dia? Então, Rosane, não tem necessidade de tomar todos os dias. Depende do horário que você tá tomando, tá? E depende se você não tá dando picos de glicemia. Porque às vezes quando eu ouço alguém falar que vai tomar detox ou vai tomar algum suco verde é pra entrar no lugar de alguma refeição. Então, toma cuidado pra você não ficar com uma hipoglicemia pelo fato de ter consumido só o suco. Camila, diabético, pode tomar limão e jejum pela manhã? Pode. Não vai fazer. Igual, todo mundo tem que acordar e beber água. Sabia, né, gente? Que é muito importante beber água. A água vai trabalhar no seu estômago e vai fazer seu organismo trabalhar de novo. Então, se você quer tomar água com limão, pode tomar. Porém, tome cuidado. Se você começar a ver reação no estômago ou algo do tipo, pare, tá? Quem tem diabetes tipo 2 pode consumir BTR, melão, sim, melão. Eu gosto muito, mas me falaram pra não consumir. Pode consumir, sim. Gente, é assim. Tudo vai no equilíbrio e da quantidade que você vai comer. E tudo vai do momento e com que você vai comer. Então, a beterraba, ela é bastante, tem bastante carboidrato. A beterraba vai virar bastante açúcar no seu sangue. Então, se você tá fazendo uma refeição com uma quantidade elevada de arroz, com uma quantidade de legumes a mais, então a beterraba não vai entrar nesse prato, tá? É uma dica para, principalmente para diabéticos, após o cozimento da beterraba, ela concentra mais carboidrato. Então, coma ela crua, raladinha, sabe? Que daí vai ser melhor para não acontecer de dar um boom de glicemia no seu sangue. Mas se caso você for comer só ela, com alguma proteína e colocar mais algum legume mais leve, dá certo. Não tem problema. Igual a fruta, melancia, que é bem doce, deixa para um lanche da tarde que você não vai comer mais nada junto, porque daí ela já vai subir a glicemia sozinha, tá? O abacate é bom para abaixar a glicemia? Ó, é igual eu falei, gente, nenhum alimento sozinho abaixa a glicemia, tá? Mas o abacate é bom para ser consumido diariamente, sim, porque ele é uma gordura boa, a absorção vai ser mais lenta no seu organismo e vai trazer muitos benefícios, então você pode consumir abacate e claro, em forma moderada, porque tem bastante carboidrato e bastante caloria. É diabético, pode consumir ovos diariamente, todo mundo pode consumir ovos diariamente, tá? Cuidado com essa quantidade de ovos que você vai consumir, não come ovo frito, pelo amor de Deus, se for fazer, faz mexido, faz omelete, faz cozido, mas frito não, se for frito, você não precisa pôr, faz igual eu hoje, gente, quem viu meus stories? Eu ia fazer um ovo frito com um fio de azeite, né, para comer um ovo frito com pão integral e aí a panela estava uma bosta, gente, acabou o teflon da panela e aí grudou tudo e aí eu fiz um ovo mexido, então você tem que ter uma panela boa, compre aquelas panelas com teflon que eu estou precisando. Sou para diabetes e ultimamente estou viciada em frutas, mamão, uva, kiwi, abacaxi, manga, morango. Não, o vício é ruim, tá, gente, porque tudo em excesso faz mal, principalmente frutas, legumes, verduras, qualquer coisa em excesso, nada é à vontade, né, então toma cuidado com o que você vai comer, a quantidade que você vai comer e o horário que você vai comer, mas são frutas ótimas que você pode pôr no seu dia, três porções por dia, tá, três porções de frutas por dia, então só toma cuidado com o que você vai comer e a quantidade que você vai comer nessas frutas, então vício é ruim. Kátia, vou lá de Camila, suco de berinjela com abacaxi, emagrece, nossa, gente, quando vocês falam suco de berinjela me dá tristeza, por quê? Porque é ruim, gente, do céu, berinjela eu amo, mas cozida, agora o suco de berinjela deve ser terrível, não emagrece, tá, eu vou repetir que nenhum alimento sozinho vai te emagrecer, tá, igual esses shake, esse suco detox, esses negócios, nada sozinho, vai te emagrecer, beleza? Se você fizer todo um conjunto junto, agora suco de berinjela com abacaxi, emagrece, eu nunca ouvi falar, tá, não tem artigos científicos comprovando isso, agora se você quiser consumir o abacaxi, é uma fruta boa, pra entrar no lugar de qualquer bobeira que você for comer, aí sim. Limão, atacou o estômago pra quem tem gastrite? É o que eu falei, Vanilda, então, se você tem gastrite e testou, igual você testou tomar um suquinho de laranja ou chupar uma laranja, testou tomar um suco de limão e deu ruim, atacou o seu estômago, doeu, então não consoma, tá, não consuma, não tem necessidade de retirar da sua vida, só se caso acontecer de atacar. tem um rim que funciona 20% e outro 79%, estou com a glicemia de 76% e meu nafrologista ficou preocupado falando que preciso tomar metformina, ainda não quer passar, o que fazer nesse caso? Suzy. Então, a sua glicemia está em 136% em jejum, né, tá um pouquinho alta e você não toma nenhum remédio, então, quer dizer, né, tem que, vai ter que controlar, principalmente a sua alimentação, já mude ela agora, tá, já procure uma orientação, um acompanhamento correto, tá, eu ajudo bastante vocês pra vocês não chegar no momento de precisar cuidar dos rins, que é uma complicação séria, então, já que você já está com algum problema nos rins, já comece a tomar um remédio pra controlar essa glicemia, porque senão piora a situação, agora, tem que ver com o endócrino, porque ele que entende de remédio, mas enquanto isso, já muda a sua alimentação, tá, esquece açúcar, esquece, tá, consuma alimentos de boa qualidade, consuma legumes à noite, coma de 3 em 3 horas e várias opções, deba água, faça uma atividade física se você puder, pra já ir melhorando isso e controlando a sua glicemia. Água com canela controla a glicemia? Não, não controla a glicemia e cuidado que canela aumenta a pressão. Olá, essas gorduras boas que podemos comer não faz mal pra triglicérides, colesterol e outros? Não, faz bem, tá? O ômega 3 é uma gordura boa e faz bem, tá, pro colesterol, triglicérides, o abacate faz bem, tá? As gorduras ruins que vão fazer mal pro triglicérides e pro colesterol são as gorduras trans e saturadas. Chá de canela em pau, abaixa a glicemia? É, pode, assim, não vi artigos falando sobre chá de canela, testa, mas toma cuidado que aumenta a pressão e normalmente quem tem glicemia alta, descontrolada, tem problema de pressão. Sobre a diabética, endocrinologista pediu pra cortar todo o carbo e massas. Então, gente, infelizmente endócrino tem que falar de remédio. É o que eu vou falar. Cada indivíduo é de um jeito, cada indivíduo precisa de uma orientação, precisa saber o que tem que comer e o que não tem que comer, tá? Não existe cortar os alimentos, existe equilibrar eles, tá? É claro que carboidrato, massas e tudo mais vai aumentar a sua glicemia, mas depende do que você come, é igual eu falo, o carboidrato ele não é um vilão, você que é o vilão da história, você que tá comendo muito. Então, se você conseguir equilibrar, conseguir comer carboidratos integrais, que vai ter fibras e a saciedade vai ser mais lenta, vai ter mais saciedade e a absorção vai ser mais lenta, então tudo isso vai ajudar, vai englobar pra você ter uma alimentação mais saudável e controlar a sua glicemia, com uma proteína boa, com regras, né, no seu dia a dia, porque realmente se você tá descontrolado, infelizmente eu não vou te falar que você vai poder comer de tudo agora, é só quando você estiver controlada mesmo. E uma, recado dado, que bom, como muito castanho de caju e ajuda a saciar, sim, castanho de caju, castanho do Pará, amêndoas, não lembro os nomes, mas nozes, são tudo coisas boas, amendoim sem sal, torrado seco, são coisas boas, tem gorduras boas e dá saciedade. Acabo de descobrir glicemia 147 de jejum e glicada 6.9, ainda posso reverter esses números só na alimentação, sem medicação? Pode, pode, porém, você tem que, assim, 147 em jejum já deu diabetes tipo 2, ou ele já te deu o resultado que é pré-diabetes, tá? Porque se você correr atrás, manter uma, assim, você colocar um passo na sua vida, falar que você realmente vai mudar e fazer tudo direitinho, você consegue alterar, sim, tá? Mas se você vê que não tá dando resultado, se a sua glicemia não tá abaixando, se você tá vendo que o negócio não tá indo, realmente você vai ter que começar um tratamento com o medicamento primeiro, pra depois ir controlando com a alimentação. Vinagre de maçã ajuda no controle do diabetes? Nada ajuda sozinho, tá? Então auxilia. O vinagre de maçã ele é muito bom, o ácido dele não vai atacar o nosso estômago, até porque o nosso estômago é mais ácido, e o vinagre de maçã ele tem vários componentes que ajudam em outras coisas, então pode ser consumido, sim, aí você faz o teste se vai ajudar a controlar. Seica, quem tem pressão baixa pode consumir a chia? Pode, no caso a chia, ela ajuda na absorção mais lenta, certo? Então, se você tem a pressão baixa, não quer dizer que ela vai abaixar mais a pressão, tá? Não tem isso, assim, não tem nada falando nisso. Oi? Oi? Limão e vinagre de maçã todos os dias, gotas na salada. Isso, vinagre de maçã é muito bom. Ó, adoçante pra pré-diabético, pra diabético é Stébio Xilitol, tá, gente? Porque é realmente edulcorantes. Eu, quando acordo, eu tomo logo água, meu organismo agradece, agradece mesmo, gente. Melhor coisa que vocês fazem é beber água primeiro. Pode comer abacate à noite? Sim, o abacate, ele auxilia no sono, gente, ele é uma gordura boa e auxilia no sono, então, é, come pouco, tá? Não vai comer muito não, mas, pode comer. Existe algum chá pra baixar a glicemia? Então, se você manter uma alimentação regrada, você não vai necessitar do chá, porém, existe vários chás que, que, tem resultados, só que aprendam, chás não se tomam continuamente, em uso contínuo, o chá tem que ser, tem que ter pausas, você não pode ficar usando sempre, até porque o efeito dele não dura o tempo que você tá achando, entendeu? Então, vai chegar um tempo que ele não vai durar, por isso que existem outras ervas que normalmente colocam no lugar pra ajudar, é, abaixar ou pra controlar a glicemia, tá? É, normalmente, eu falo muito de folha de maracujá, bata de vaca, no meu curso Viva Feliz Saudável com Diabetes, eu abordo tudo sobre isso, e, eu falo quais chás você pode tomar, quantidade e tudo mais. Boa noite, Rita, chá de jamelã é bom, boa noite, Camila, pode comer granola com banana? Ó, é, não, não indico comer a granola com a banana, porque a banana já é doce e a granola já é um carboidrato, eu indico que você coma a chia, a linhaça com a banana, tá? É, a granola tem que ser daite, pelo amor de Deus. Gengibre com canela ajuda a baixar a glicemia? Gente, é o que eu vou falar pra vocês, pode ajudar, pode auxiliar, mas nada é sozinho, tá? E toma cuidado que gengibre e canela aumentam a pressão, misericórdia. Quem tem colite intestinal pode usar a chia? Colite não. Deixa eu confirmar que a colite que eu me lembro não, porque colite não pode grãos. colite é uma inflamação intestinal, então se ficar o grão lá, eu acho que a inflamação piora, então tem muitos alimentos granulados que você não pode consumir, então é melhor evitar. diabético pode tomar Orkut? É Iacute, né? Não, não indico, porque Iacute, se for Iacute, tem muito açúcar. Agora, se tiver sem açúcar, pode. Como você é atenciosa, parabéns. Ah, que gracinha, muito obrigada. É viável consumir naquelas cápsulas de remédio ômega 3 de farmácia? Ômega 3 sim, tem uma live que eu postei aqui esses dias que eu falei sobre ômega 3, depois se você quiser pesquisar e ver sobre ela, tá? Sim, só que tem que ser, se for manipulado, tem que ser de uma farmácia muito boa e veja da onde que vem esse ômega 3, se realmente ele vai te dar esse resultado e se realmente tem uma quantidade de EPA e DH boa. Existe algum açúcar diabético que pode usar? Nenhum. Nem açúcar mascavo, nem orgânico, nem diet, nem light, nenhum. É só edulcorantes, que é stevia, xilitol, elitritol, maltitol, talmatina. Boa noite, Camila. Posso misturar uma colher de colágeno na gulserna e posso tomar antes do treino? Pode. Pode sim. Você tá consumindo já a gulserna e tá dando certo? Porque ela é um carboidrato bom. Glória a Deus. O que que eu falei? Eu já acostumei a tomar café seis horas, depois não como mais nada, só um chá antes de dormir. Isso, porque às vezes pode abaixar muito sua glicemia e aí você vai ter uma hipoglicemia à noite e é perigoso. Então, prestem atenção, o último horário que vocês comem à noite e é o horário que vocês vão dormir, porque se ficou um período muito grande sem comer, aí dá ruim, gente. Glicose 112 e a glicada 6,60 já é pré-diabética? Pra ser pré-diabética, tem que dar 126 a glicose. A glicada tá um pouco alta, já pode contar como pré-diabética, então, o seu organismo já tá te contando pra você acordar pra vida e começar a fazer alguma coisa diferente. Já começa tirando açúcar. Camila. Obrigada, cada dia eu aprendo mais com suas orientações. Eu que agradeço, eu que agradeço. Açúcar de coco, infelizmente, Rita, também não. Açúcar de coco é um açúcar muito bom extraído do coco, porém, infelizmente, não, é açúcar. Vai descontrolar a glicemia. Pode tomar suco de caju? Pode, só que depende de como você vai adoçar esse suco de caju e toma cuidado que prende o intestino. Nossa, muito obrigada por falar da canela, sua importância está usando a canela. Misericórdia! Canela e gengibre aumentam a pressão, gente. Então, aquele negócio que a gente tava falando de tomar chá de gengibre pra melhorar a imunidade aumenta a pressão, então tem que tomar cuidado. Suco de ameixa, só se caso você precisar fazer o seu intestino funcionar. Batata doce é ruim pra diabetes? Não, batata doce é muito bom, assim como mandioca e os outros legumes. Obrigada, nutri, de nada! Quem tem diabetes pode consumir aveia? Pode, pode colocar na fruta, pode colocar em receitas, pode até fazer um bolo com aveia. O glifágio dá tanto a desenteria? Porque depende muito do organismo, tá? Se ele não deu certo com você, realmente ele pode soltar seu intestino. Linda, sou de Monteiro, Paraíba, nossa! Que legal! Paraíba, né? Ou Pernambuco? Gente, eu sou mais perdida na geografia do que toda! E eu sou de Franca, São Paulo, gente, eu tô tão longe de vocês. Ameixa seca, ela é docinha. Frutas secas não é bom ficar comendo da um, porque é bem doce. Olha, patas de faca, eu não vi nada falando sobre hipertenso, tá? Mas, nenhum chá pode ser consumido muito tempo, né? Igual eu falei. Então, se caso você consumir e ver que tá aumentando sua pressão, não tome. Você é maravilhosa, vocês que são. iogurte grego, vocês tem que ver o que tem nos ingredientes, tá? Se for aqueles que eu compro que tem uns que tem açúcar, não, não pode. Qual marca de ômega 3 você indica? Tá? Eu tenho que dar três tipos de marcas aqui. Eu não posso falar só de uma. Na última live que eu fiz, eu não falei, porque eu realmente não posso falar só de uma. Então, deixa eu pôr na minha cabeça três pra eu já falar três de uma vez. Ai, Camila do céu. É, ômega pur, tá? É, vital fish, que é da vitalatma, e vita form. O melhor, eu acho que é o da vita form, que é o ômega 4 plus. Mas eu não posso ficar falando marcas aqui, gente. Mas já falei. Depois vocês me perguntam no privado, açúcar tal e qual pode ser consumido? Se for açúcar, não. E se for o que eu tô pensando, que eu pesquisei da última vez, ele tem sacarose, então não pode. Durmo nove horas, então tá ótimo. Qual o melhor horário pra jantar? Gente, a janta é boa, é bom vocês fazerem ela pelo menos, no mínimo, duas horas antes de dormir. Então, por volta até das oito horas, oito e meia, tá um horário bom. Depende do horário que você dorme também, né? glicado e está 7.3. É ruim? Tá um pouco alterada. Parei de coco, não pode. Estou contente de saber que ainda posso inverter meu quadrado em imitação tentando evitar medicamentos. Isso. Foca, foca, muda totalmente e vê aí como você vai conseguir. Você vai ver. Minha nutri maravilhosa, vocês são maravilhosas. Boa noite. Quem tem diabetes pode comer banana? Eu sou de Fortaleza. Pode comer banana. Obrigada por me orientar com tanta paciência. Nossa, gente, obrigada, você é maravilhosa. Eu tenho que tirar uma pinte, né? Vocês são fodas, eu que agradeço, gente. Quem vê assim nem sabe como que eu sou. Chocolate 32, pode fazer um bolo de aveia. chocolate 70% cacau, hein? 32, eu não sei qual que é. Quantos ovos o portador diabético pode consumir por dia? Na verdade, não tem uma quantidade de ovo que o diabético pode consumir ou a pessoa pode consumir. Na verdade, entra dentro do seu plano alimentar dos cálculos da quantidade de proteína que você vai comer no dia. Pode comer derivados de milho? Sim, equilibradamente, tá? Obrigada, Nade, imagina. O Línea é aconselhável? A marca é boa, gente, mas vocês têm que ver se tem, se ele é realmente, se ele é xilitol, estével, se ele tem picolinato, se ele tem aspartame, se tem sucralose, se tem outras coisas do tipo, porque daí já não é bom. Zero cal. Zero cal, não. O zero cal, eu nunca vi nenhum zero cal bom que tenha estével, que seja só de estével ou xilitol. Ah, não tem, tem o zero cal de estével. Agora, aquele zero cal normal, não. que, ó, eu vou até ler os ingredientes pra vocês, tá? Ah, não, ó, gente, tem zero cal eritritol, que também é muito bom. Agora, aquele normal, que vem sucralose, ou de sacarina, ou aspartame, não pode, faz mal. O melhor é xilitol ou estével. Farinha de coco, ótimo, mas toma cuidado, hein? Não vai comer o bolo inteiro, pelo amor de Deus. Aveia em flocos, absorção é mais lenta. Pode comer melancia? Pode, mas no horário que você não for comer nada, e que você coma pouco. Vitamina D, um dia esqueci de tomar, pode? Tem uma live aqui que eu falo sobre vitamina D, pode sim, gente. Fiz um bolo fit, acho que coloquei muito doçante, depois ficou doce, posso comer, eu utilizei aquele lote, não sei o quê. É, aí você tem que comer equilibradamente, mesmo não tendo colocado muita doçante, tem que comer aos poucos, tá? Glicose 112, glicada 6, 60, já sou pré-diabética. Ah, eu falei que é 126 pra ser pré-diabética, porém, seu estômago já tá mostrando pra você que você tem que acordar pra vida e mudar a sua alimentação. Low carb. Low carb, você deve ter utilizado. Mas, é só você consumir em pequenas quantidades, tá? Gente, vamos finalizar por aqui. um recado muito importante. Semana que vem a live não vai ser mais na terça-feira, a live será quarta-feira, tá? Então, a partir de semana que vem a live será toda quarta-feira às 20 horas. todo mundo tá me ouvindo? Porque vai finalizar, vai acabar a live, então, vocês põem um ok aí. Eu tenho que finalizar aqui. Eu não vou conseguir responder tudo pra vocês. Toma mingau de café com aveia totalmente amargo. Ótimo! Mingau e café amargo, perfeito. Agradeço de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Então, todo mundo entendeu, né? Semana que vem a live vai ser na quarta-feira às 8 horas. E eu esqueci de falar pra vocês tirar print e postar nos stories. Então, sempre que vocês participarem aqui, tira print, posta nos stories e me marca que eu vou ficar muito feliz de repostar. Muito obrigada, gente. uma boa noite a todos. Certo? E até quarta-feira às 8 horas. Ah, e só lembrando, as inscrições do Viva Feliz Saudável com Diabetes acabou, tá? Encerramos agora. Agora, após a live, vai estar encerradas as inscrições. E muito obrigada a todos que entraram pro curso e uma boa noite a todos. Beijo!